E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Chrono Trigger, num episódio extra. Episódio extra porque a gente vai fazer episódios extras dessa vez. E bem, eu meio que me deparei com algum pequeno problema na série de Chrono Trigger. Mas enfim, antes de eu falar desse pequeno problema, vamos falar do final que a gente vai fazer hoje. Hoje, dessa vez, nós vamos fazer o final do Lendário Herói. Você pode pegar esse final pelo Telepod ou pelo Baldi. E você só pode fazer esse final depois de você descobrir do Lendário Herói. No caso, você tem que escutar alguma coisa do Tata, eu acho. E antes de ganhar a Ensignia do Herói. Então você tem que fazer isso antes de chegar na montanha lá e conseguir a Ensignia do Herói. E é, eu acho que é isso porque faz muito tempo que eu gravei esse episódio. E nesse episódio eu tava meio cansado e o episódio não ficou muito legal. Então, é post commentary. Olha só que beleza. Mas enfim, agora que a gente sabe que é post commentary... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas, ok. Eu sei lá o que eu tô fazendo nessa porra. Mas vamos começar então. Um dos problemas que eu me deparei com essas coisas de Chrono Trigger, nesses finais esquisitos que eu fui fazer... É que... Eu meio que já perdi as coisas pra comentar. E pelo que eu tô observando, os finais não são muito interessantes assim. É... Os finais não são muito interessantes. E tipo, eu sempre costumo gravar as lutas. Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu usei hack pra passar a luta do Lavos e conseguir o final fácil, entendeu? E tipo, eu tô fazendo tudo legitimamente. E eu quero mostrar isso pro pessoal que eu tô fazendo legitimamente. Então, eu geralmente coloco a luta acelerada. Mas nisso, de colocar a luta acelerada e o final ser uma bosta, o vídeo fica tipo 6 minutos. É... Eu não sei, mas eu sinto aquela necessidade de fazer o vídeo útil, entendeu? É algo aproveitável. Então, eu gostaria de usar essa série de Chrono Trigger, as partes extras de Chrono Trigger. Não simplesmente pra mostrar os finais, mas pra... Sei lá, fazer vocês aproveitarem o tempo de vocês de alguma forma diferente assistindo meus vídeos. Então, o que eu pensei? Eu pensei em fazer uma coisa parecida com... Como eu posso dizer? É... Perguntas e respostas, digamos assim. É... Nesse vídeo, eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Ou melhor, primeiro, eu gostaria de saber se vocês gostam dessa ideia de perguntas e respostas. Se vocês acham que seria legal, eu fazer um... Tipo, um quadro de perguntas e respostas usando a série de Chrono Trigger. Porque, né, se eu for fazer um vídeo de perguntas e respostas, é melhor ter alguma coisa interessante rolando no fundo. Ainda no final, vocês podem ver um final alternativo de Chrono Trigger. E ainda, sei lá... É... Ficar sabendo de algumas curiosidades da minha parte. Então, yeah. Se vocês concordam com isso, deixa nos comentários. E deixa uma pergunta também. É... Como eu não sei se muita gente vai deixar perguntas no comentário, né... Então... Eu vou autorizar vocês a fazer, tipo... Várias perguntas ao mesmo tempo. Mas, pelo amor de Deus, faça em um comentário só. Não faça, tipo, 10 comentários perguntando uma coisa. E, pelo amor de Deus, também não pergunte coisas pessoais. Tipo, é... Vocês sabem, né? O que eu faço da minha vida? Qual o tamanho do meu p... Por que que eu tô morando no Japão? Sua vida, sei lá... Essas coisas assim, eu não vou responder, é lógico. Então... Se você for desperdiçar a sua pergunta por causa com isso... Então... Eu simplesmente vou te ignorar pra sempre. Se todo mundo for fazer essa pergunta, infelizmente eu acho que o canal vai acabar. Mas eu acredito que vocês não vão fazer isso comigo. Eu só tô falando mesmo. Por favor, não façam isso comigo. Sério mesmo, eu vou ficar muito puto com isso. Então deixem suas perguntas aí, eu vou... É isso aí, deixem suas perguntas de vocês, pessoal. Sério, eu meio que... Eu acho que isso vai ser interessante de fazer. Bom, outra coisa também que eu gostaria de falar é de alguns vídeos do futuro. Alguma coisa do futuro do canal, assim. O que que eu pretendo fazer, né? Tipo... Esse vídeo aqui é mais pra... Vocês descansarem um pouco de Undertale também. Porque a gente já teve cinco vídeos... Seis, eu acho. É, eu acho que... Não, cinco vídeos contando com o episódio piloto. É, porque eu fiz o episódio piloto, o episódio zero. E isso é uma bosta. Porque daí não dá pra saber quantos vídeos eu postei. Eu sempre tenho que adicionar mais um. Ou melhor, menos um. Mas, enfim, foda-se. No caso, como a gente teve muito episódio de... Freedom... De Undertale. Eu gostaria de também, então, mesclar um pouquinho com outros vídeos. No caso, eu acho que agora vai ser um bom tempo de começar a série de Mega Man Zero. É só meio que falando, assim, pra vocês. Não que, tipo... O próximo vídeo vai ser Mega Man Zero. Não, porque o vídeo de Undertale já tá sendo editado. O episódio cinco. Então... Yeah, eu... Eu vou continuar com Undertale. Não pensem que eu vou parar com Undertale. E eu vou focar em Mega Man Zero. Mas também não pensem que quando eu começar Mega Man Zero... O foco vai ser totalmente Mega Man Zero e Undertale, entendeu? Eu ainda vou focar, principalmente, no Undertale. É, era isso que eu queria dizer. Eu vou focar no Undertale. Só que Mega Man Zero vai, tipo... Ser uma série secundária mesmo. Então, vai ser um vídeo que eu vou soltar... Pra quebrar um pouco o gelo de Undertale, entendeu? Além de Mega Man Zero, eu tenho... Algumas partes extras de Freedom Planet também. Que eu já gravei faz um bom tempo atrás. E que ainda falta eu editar. Mas eu só não editei ainda. Porque eu tive que focar na série de Undertale até agora. Pra mostrar pro pessoal que eu estou trabalhando em Undertale agora. E é... É foda mesmo. Mas sim, eu tenho algumas partes extras de Freedom Planet. Onde eu mostro os cartões finais. Eu já capturei todos eles. Graças a Deus. Eu, falando em capturar Pokémon GO, né? Eu peguei todos os cartões. Eu mostro algumas coisas extras do jogo mesmo. E... É, eu vou ver quanto tempo vai ficar aquele vídeo lá. Eu gravei mais ou menos uma hora de coisas. Eu vou ter que resumir bem aquela parte. Se pá, vai tudo em um vídeo. Se não, vai ter que ser dois vídeos extras, pelo menos. É, sério. Não tem muita coisa extra pra mostrar em Freedom Planet. Então, eu meio que vou tentar mostrar tudo em um vídeo. Eu sei que na série eu falei que eu ia fazer vários vídeos de Freedom Planet. Mas, né? Eu meio que percebo que não é todo mundo que gosta de Freedom Planet. Eu sei disso. Por mais que eu ame o jogo, eu acho que, tipo... Não é legal ficar mostrando só um jogo que eu gosto. Entendeu? E é isso aí. Eu acho isso mesmo. Bom. E... Bom. Agora que eu falei disso também, hein? Hã. Eu agora acho que não tenho mais nada pra falar. Eu tenho agora coisas pra falar de outras coisas. Mas não exatamente de coisas pra falar... Eu também não posso falar todos os meus planos malignos aqui. Porque senão o pessoal vai ficar, tipo... Fuck. Fuck. Eles vão saber tudo. E daí vão começar a me cobrar. Mas eu posso dizer que eu tenho várias coisas planejadas aqui. E muitas coisas ainda não tiveram futuro. Porque, de repente, eu tive uma explosão de ideias. E, tipo... Eu tô com uns quatro scripts aqui. Quase prontos. Mas eu ainda não decidi o que que eu vou fazer primeiro. Foda. Foda pra caramba. Mas, ok. Então, já que eu já falei de tudo que era importante da minha vida aqui. Já dei a ideia do... Da perguntas e respostas. Eu já dei a... Eu já falei o que eu vou fazer com o Chrono Trigger daqui pra frente. Eu já falei que eu vou quebrar um pouco o gelo de Undertale com o Mega Man Zero. Eu já falei de Freedom Planet. Então, eu vou falar de algumas coisas que aconteceu recentemente comigo. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi Sonic Mania. E puta merda Sonic Mania, cara. Eu... Eu não esperava que o Sonic... Que eles iam fazer um jogo daquilo ali, mano. Porque, sério. Sério. Eu... Nossa senhora, cara. Quando eu vi o trailer. E quando eu assisti o trailer até o fim, mano. Tipo... Pensa num cara que chorou. Mas... Que chorou de verdade. Tipo... Não foi... Choro igual... Igual, tipo... Quando uma lágrima simplesmente escorre do seu olho, sabe? E você, tipo... Só... Só... Uma lágrima escorreu. Não foi assim, cara. Eu... Chorei de verdade. Foi tipo... Fuck, mano. Porra. Eu... A última vez que eu chorei com o Sonic. Foi... No final do Sonic Adventure 2. Porque todo mundo sabe o que acontece naquele final. Do jogo. Mas... Porra, cara. Porra. E... Tipo assim. O choro que eu fiz no Sonic Adventure 2. Foi... Um choro normal, entendeu? Tipo... Lágrima simplesmente escorreu. Eu... Mas... Caraca, mano. Puta... Puta merda, mano. Fucking Sonic Mania. E Freedom Planet tem... Tem competição agora. Sério mesmo. Eu acho que... Agora Sonic finalmente chegou... No nível que ele precisava ficar. Porque antes disso... Freedom Planet pegou o lugar do Sonic. Mas agora... É... É foda. Eu... Realmente tô animado. E é incrível que eu não falo muito de Sonic no meu canal. Mas... Eu sou um grande fã de Sonic. Por incrível que pareça. E tipo assim... Eu parei de... Eu acompanhei o Sonic por um bom tempo. Na... Durante a minha vida, né? Sei lá. Eu... Eu conheci vários jogos do Sonic. Tudo que tinha Sonic eu comprava. Porque... Sonic era bom. Na minha cabeça. Mas... Hoje em dia eu olho e falo assim... Meu Deus, cara. Eu acho que o... O único Sonic que eu realmente gostei. Na minha vida inteira. Foi Sonic Adventure 2. Ver o Sonic Mania foi... Meio que relembrar Sonic Adventure 2. Foi muito esquisito isso. E... Apesar de Sonic Adventure 2 e Sonic Mania ter um estilo diferente. Eu senti... Uma força muito grande naquele negócio. É estranho, cara. É estranho. Esse vídeo já nem é mais de Chrono Trigger e de coisas do meu canal. É simplesmente Sonic Mania agora. Mas é. Eu... Bom, agora eu já não tenho muito o que dizer. É... É... Agora eu já não tenho muito o que dizer mesmo. Era mais ou menos isso que eu quis dizer. Foi mais um videozinho pra quebrar o gelo de Undertale, pessoal. Sério mesmo. É... Eu meio que já... Eu meio que já cansei, não. Mas... Trabalhar em 6 vídeos de Undertale em seguida... É tenso. Entendeu? Então eu meio que quis fazer esse videozinho pra mostrar pra vocês que eu faço outras coisas também. E que eu não posso ficar só em Undertale também. Eu tenho que... Que dar uma continuidade na série de Chrono Trigger também. Que eu falei. Eu vou fazer todos os finais. Então eu vou fazer os finais. Mas é isso aí. Eu... Eu acho que eu nem vou mostrar até o fim dessa luta. Eu já não tenho muita coisa pra dizer. Tem mais 7 minutos de vídeo. E eu já não tenho muito o que falar. Então é isso aí, pessoal. É... Deixa a sua opinião sobre o que você acha de eu fazer um... Um... Perguntas e respostas usando a série de Chrono Trigger. É... Se você concorda, então já deixa a sua pergunta também. E tipo... É aquilo ali. Faça perguntas válidas e não fique perguntando qual o tamanho do meu pin... Ah, droga. Agora todo mundo vai perguntar isso. Todo mundo vai perguntar. Viu? Viu, Pedro, o que você fez? Ah! Ah! Ai, ai. Mas tudo bem. Oh, ok. A luta acabou. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com o final do vídeo. Onde eu meio que faço o comentário do final. E é isso aí. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Meus olhos! Ah! E aqui nós temos o final. E esse final, eu já meio que vi o comecinho. Eu acho que é mais um daqueles finais que não acontece porra nenhuma. E só tem os créditos e uma cena acontecendo no fundo. E dessa vez eu meio que vou comentar por cima. Porque eu não vi também esse final. Então, vamos ver. Eu só vi até essa parte. O Lavos, ele cai... O Lavos, o Blitz, ele cai. E... Ah! Agora que eu tô vendo. É tipo a Praça Lean. Só que no futuro. Que louco. Ok. Isso... Oh! Ah! A Atropos é a Marley. E o Blitz é o Crono. Olha só que beleza. Ah! Que interessante, cara. Isso é bem legal. Ah! Imagina assim. Tipo, se o Blitz fosse na realidade uma reencarnação do Crono. No futuro. Só que robotizado. Olha só que coisa louca. É uma teoria bem retardada, se for ver, né? Ok. Qual é a próxima cena? Se aquela for a única cena, eu juro que tipo... Eu não sei o que eu vou fazer com a série... Com essa série de vários finais. Ah! Tá! Ok. Ele mostra eles. Aí, peraí. Se o planeta tem plantas... Quer dizer que tá tudo bem. Yeee! Tá tudo bem! Que coisa boa! É, esse final aqui eu acho que é até melhor que o final verdadeiro, não é? Não, peraí. O final verdadeiro é tipo... O verdadeiro final, né? Não tem como ser melhor. Não. Se bem que tem até, se for ver. O final verdadeiro... É, o final verdadeiro de Chrono Trigger é bom, né? É outro certo jogo que não tem um final verdadeiro muito feliz. Field Graph, Tetsuya Nomura. Yusuke Naora. Shemitiro Hamasaka. Masaki Hayashi. Takayuki Odachi. Eita, peraí. Eita, porra. Que... Que música. Uau! Peraí, aquele era o Tata. Ah, esse é o lendário herói, então. Então, como a gente não descobriu quem é o verdadeiro herói, o lendário herói, o Tata ficou conhecido como lendário herói. E ele foi lutar com lavos. Holy shit! Mas peraí. Não, mas ele não morreu ali? Ele morreu ali, certeza! Ele passou... Ele passou... Ele passou daquilo! Uau! Essa criança é foda. Magos! Herói Tata. Oh! O que? Remake stuff? What the fuck? Como assim, remake? Esse é o original. E o que porra de final foi esse? Ok, então. Esse foi o final. Nossa, esse final foi bem mais interessante que aquele outro final do Boa Noite. Ok, então. Esse foi o lendário herói. O final... Interessante até. Foi um... Uma versão alternativa do fim da história. Bem legal até. Eu gostei da parte do Blitz e da Atropos. Aquilo lá foi bem legal. Bom, mas é isso aí, então. Eu acho que vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa... Desse vídeo também. Foi, mais uma vez, um vídeo simples. É... Eu tô de férias, na realidade. Eu não quero ficar editando muita coisa. Então, por isso que eu postei vídeos bem simples assim. Mas não se preocupem. O próximo vídeo eu prometo que vai ser de Undertale. E vocês vão ficar felizes. Porque eu estou fazendo... Genocidio.